Bom, a gente está saindo agora da estação ferroviária Porto Campanho, no Porto, e vamos dar uma andada aí para conhecer um pouco a cidade. Olha os bondes, uma via no Rio de Janeiro antigo, aqui é onde os bondes sobrevivem. Veja a quantidade de gente, veja só ali, aqui é o fundo e com certeza a gente tem que visitar, é um castelo. A gente vai aprendendo com as burrices, né? Eu desci na estação Porto Campanho, estação São Bento, ela é no centro da cidade, eu andei 30 minutos sem precisar. Esses prédiozinhos são o máximo, eu não sei porquê, mas aqui está dando uma sensação de santo, de novo oriano, apesar de eu nunca ter ido lá. Mas é bem interessante, porquê tem muita ladeira, esses prédios em cima. Aqui tem uma ladeira de rioas, lá na mão em cima, com as câmeras em cima, não sei se dá para ver no vídeo. Olha, no meio daquela, está vendo? Tem várias casas com isso. Tchau. 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 Tchau.